Lili e Peppa Para com elas o mundo explorar Há tanto a conhecer Tanto para ver e tanto a aprender Tanto para ver e tanto a aprender Lili e Peppa Lili e Peppa exploram o amarelo Um caminhão amarelo O sol amarelo está a esconder-se atrás da nuvem Onde está o sol? Está aqui Olá, sol amarelo O sol está a fazer cócegas à Lili e à Peppa com os seus raios O que é isto? Um girassol amarelo Aqui está um ovo Quem está a bater? É um pintainho amarelo É um pintainho amarelo Um ovo estrelado A gema é amarela Milho amarelo Hum, batatas fritas amarelas Ketchup vermelho A Lili está a caminhar sobre a areia amarela A Lili tem calor O que foi? Boa! Está ali a Peppa Beber limonada amarela debaixo do chapéu amarelo E a Peppa Baby TV